A educação é a chave para a mudança. Meninas e mulheres precisam ter acesso à educação de qualidade para que possam alcançar seu potencial pleno. Continuamos lutando por igualdade, mas já conquistamos muito. Somos professoras, doutoras, médicas, CEOs, cientistas, astronautas e não vamos parar por aí. Nós estamos cada vez mais abrindo nossos próprios negócios e nos tornando líderes em diversos setores. Empreender pode ser desafiador, mas também é muito gratificante. Nós temos força e criatividade para superar obstáculos e alcançar o sucesso no mundo organizacional. E sempre que assumimos cargos de liderança, inspiramos outras a seguirem seus sonhos. Juntas, podemos construir um mundo mais justo, igualitário e próspero para todos. Juntas, podemos fazer a diferença e construir um futuro melhor para todas as mulheres. Feliz Dia Internacional das Mulheres!